Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer a história de um dos maiores gênios da tecnologia, Steve Jobs, fundador da Apple e um dos responsáveis por revolucionar a forma como usamos a tecnologia no nosso dia a dia. Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955 em São Francisco, nos Estados Unidos. Jobs foi o cofundador da Apple, empresa que revolucionou a indústria da tecnologia com o lançamento do primeiro computador pessoal, o Macintosh. Ele também esteve envolvido na criação do iPhone, iPod e iPad, produtos que mudaram a forma como as pessoas se comunicam e consomem conteúdo. Algumas características de Jobs é de que era conhecido por ser um líder visionário e perfeccionista. Ele tinha uma grande paixão por design e acreditava que a beleza dos produtos era tão importante quanto a funcionalidade. Jobs também era famoso por sua apresentação em eventos da Apple, onde cativava a audiência com seu carisma e habilidade de comunicação. Algumas curiosidades a respeito de Jobs Foi adotado quando era um bebê e só descobriu quem era sua mãe biológica quando tinha 27 anos. Durante o ensino médio, Jobs trabalhou na HP e economizou dinheiro suficiente para fazer uma viagem à Índia em busca de iluminação espiritual. Não tinha diploma universitário, mas frequentou a universidade por alguns meses antes de desistir. Ele cofundou a Apple em 1976 com Steve Wozniak em sua garagem. A empresa se tornou um sucesso com o lançamento do Macintosh em 1984. Foi demitido da Apple em 1985, mas retornou em 1997 para liderar a empresa de volta ao sucesso com o lançamento do iMac, iPod, iPhone e iPad. Ele era um vegetariano estrito e acreditava em ter uma dieta saudável para uma vida longa e produtiva. Jobs foi um dos primeiros a reconhecer a importância do design em tecnologia, e a Apple se tornou famosa por seus produtos elegantes e fáceis de usar. Ele era um grande fã dos em budismo e acreditava que a meditação o ajudava a manter o foco e a criatividade. Jobs faleceu em 2011 devido a complicações de um câncer no pâncreas, deixando para trás um legado como um dos maiores inovadores e empreendedores da história. Jobs deixou um patrimônio líquido de cerca de 10,2 bilhões de dólares após sua morte em 2011. Steve Jobs deixou um legado duradouro na indústria da tecnologia, criando produtos inovadores que mudaram a forma como as pessoas se conectam e interagem com a tecnologia. Sua visão e liderança inspiraram muitas pessoas ao redor do mundo, tornando-o uma figura emblemática na história da tecnologia. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal Pitaco Empreendedor para receber mais vídeos como esse.